E eu vou treinar a minha mira com arco e flecha aqui, o bichinho tá pegando... Nossa! Fala galera do YouTube, aqui é o Stinger, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou voltando com a série aqui do Rust e agora já com alguns inscritos aqui, como foi dito no vídeo passado. Então eu tô aqui com o Pablo, que eu não tô achando ele aqui, tá escondido ali, fala Pablo! E o Kamikaze, fala aí Kamikaze! Então acho que os caras vão estar comigo nesse vídeo e talvez nos próximos ou em alguns outros aí, a gente sempre que estiver podendo marcar, a gente vai marcar. E o vídeo a gente já definiu que não tem regra, né galera? A gente vai sair aqui caçando, matando quem tiver na frente, bicho, gente, periquito, papagaio, menino pequeno e qualquer coisa. E vamos lá pra gente procurar um pouco de madeira agora, né? O Kamikaze e Pablo, vamos procurar um pouco de madeira pra gente poder fazer uma casinha maior, né? O que mexeu e fez sombra a gente mata. Vamos nessa então. O Kamikaze vai puxar galera aí, que eu e o Pablo somos dois perdidos. O Kamikaze é quem sabe os caminhos aí, então puxa o time aí que a gente vai. Então vamos nessa, vocês dois podem ficar à vontade, não precisa ficar acanhado em falar, aí pode falar, fica tranquilo. Que o vídeo tem que render muita coisa aí pra galera se distrair, velho. A galera aí, a gente jogou um pouco pra farmar antes de começar a gravar, né, Pablo e o Kamikaze. A gente, o Kamikaze tava preso dentro de uma casa, a gente foi salvar o cara e a gente morreu no meio do caminho. A gente foi surpreendido por 300 pessoas aqui, trocou bala, parecia a Rocinha aqui, velho. Não, então vamos nessa, vamos pegar pedra, vamos pegar tudo, madeira principalmente. Olha, tem madeira ali, deixa eu pegar madeira. Tem umas casinhas por aqui já. Tem osso ali, porquinho, cara que tem muita coisa, velho. É, muito bicho. Ah, então, é, qualquer coisa a gente mata na machadada, velho. Enquanto ele corre aí, a gente pega aqui, ó. Nossa, essa flechada aí no fiel foda-o. Cadê aonde tá? Qualquer coisa a gente não gasta bala, a gente vai na machadada pra ficar divertido, velho. Ó, o cara já tá... É, ela tá desesperada, ele tá de arco, não? Não, né, a gente tá de machada. Cara, o Kamikaze não brinca em serviço não, velho. O negócio dele é atirar, é dar o Kaida mesmo, velho. Cara, esse cara deve ter tanta coisa aqui, nossa senhora. É, o pior é que ele tinha umas pedrinhas aqui, ó, metal, tecido. Ó, tem 144 madeira, tá bom que ele já poupou o trabalho da gente aqui. Pedra e... É, pois é, tá vendo? A gente vai cercando o cara e vai na machada, que aí o cara fica doido, sem saber pra onde correr. A gente vai dando uma machadada pro cara. Tem mais um cara aí? Ah, ele tem lá, pegando a pedra, é verdade. Ó, vamos, vamos. Ó o lobo aí, ó o lobo aí, Kamikaze, atrás de tu. Corre aí. Tem um lobo atrás de tu. Nossa senhora, ainda bem que eu saí da frente. Pelo amor de Deus, velho. Tô com medo desse grupo que tá comigo, hein. Esse grupo da Kaida aqui tá perigoso, velho. Eu fiquei com trauma de matar bicho na machada agora, hein. Ó o outro lobo aqui, ó o outro lobo aqui, ó. Quem tiver com flecha... Nossa, velho. Não existe flecha aqui não, velho. Quem tiver com flecha... Bem, o urso já... O globo, o urso já não sabe brincar. Não tá. Não tá. Não, não. É. É, vamos ver se... Mas tá pegando... Tá pegando outras coisas aí, não? Ah, tá, tá, beleza. A madeira tá pegando. É verdade, velho. É verdade, velho. O cara dormiu com o pé pra fora. Deve tá... Deve tá frio. Deve tá quente aí, aliás. Ele dormiu com o pé pra fora pra ficar um friozinho no meu pé. Parece que a gente crafita uma pena pra fazer cosca no pé dele. Ó... Tem... Tem mais madeira aqui, ó. Vamos pegando madeira então aqui, ó. Do outro lado. Vou pegando aqui pra vocês. O negócio é a gente pegar muita madeira logo. E que não é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Cair entre nós. Eu me perder é a coisa mais fácil do mundo, velho. É só eu dar dez passos pro lado contrário da casa que eu me perco. Já tá... Aparecendo no... Aqui é bom pra caramba, velho. Tem muita madeira aqui, ó. Tem madeira ali na frente também, ó. É, aí é uma fogueirinha. Tem madeira aqui na frente, ó. Tem um lobo ali. Que eu não tô com arco e flecha. Mas dá pra fazer já. Peguei pedra do cara. Deixa eu fazer aqui. Vocês tão... Ah, o kamikaze tá com arco e flecha, né? Vai, deixa eu... Nossa, o kamikaze. O kamikaze dá um twist carpado, vira pelas costas e dá uma flechada no lobo, velho. O cara é... É profissional ainda. Deixa eu fazer aqui. Tu quer um arco também, Paulo? Tá sem, né? Ah, tu tá ainda? Ah, o arco... O arco que faz um barulho gigante quando... Quando atira, né? Não, mas eu faço aqui, mano. Peguei pedra do cara lá. Tem... Porque... É, exatamente. Provavelmente a gente não chama tanta atenção e não gasta bala à toa, né? Com o bicho e tal. Ó, tem um urso aí atrás. Eu não vou nem chegar perto que eu tô com medo do kamikaze, velho. Vai falar, ó, tem um urso aqui. Ele dá logo um... Um tiro de doze no... Ah, é ele que tá de... É a Pablo que tá de doze, né? É, é, é. Bom, deixa eu craftar logo o outro aqui então. Pega aí, Paulo. Logo esse aqui. Deixa eu pegar, ó. Fazer o outro aqui. Aí a gente já faz umas flechinhas daqui a pouco. Tá? O lobo não tá pegando não, velho. A gente tentou pegar o outro lá. Abogadão. Sim, então, é... A gente vai tentar pegar muita madeira logo de cara. Vai tentar ir lá na casa antiga pegar as coisas. Como é que... Ou é melhor não ir agora? É, então... Ó, tem madeira aqui. Deixa eu pegar logo. Aham. Beleza. Beleza. Tá fechada. Beleza. Tem pedra ali. A gente tá conseguindo uma madeira... Bacana ali. Eu tô com quase dois pecs de madeira aqui. Tá, deixa eu... Não... É... Não tem comparação, velho. O cara jogar sozinho aqui demora pra caramba pra pegar as coisas. Tá, deixa eu fazer flash logo aqui. Tem um... Tem um lobo... Tem um lobo na tuas costas aí, ó, Kamikaze. Não sei se ele vai... Ah, exatamente. Te viu agora. É, não sei se ele tá... Vai te morder. É, vocês tão fazendo uma quadrilha aí igual a São João, vai. Tão dançando aí o lobo em volta. É, vocês tão fazendo uma quadrilha aí igual a São João, vai. Ué, tá acertando ele não? Fala pra mim que o lobo tá usando hack aí. Caramba, velho. Daqui a pouco um vai matar o outro aí. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Que medicina Impossible vamna. C枯 Wow. Caraca, velho. Desmulgo, velho. Desmulgo. Nada do que um tiro de doce no Resurbaná. Tem urso ali Caramba, o tiro de doce foi tão bonito Que desbugou até o loot do lume Beleza, vamos ver o que a gente consegue pegar mais aqui Então Já tem pedra aqui Tem um urso voador ali Olha lá Desceu, hein Deixa eu pegar aqui que eu tenho um flash aqui É, eu não vou tentar acertar Senão eu vou matar um de vocês dois, beleza Tu não consegue pegar do urso também? Caramba, velho Que bosta Deixa eu ver aqui É verdade, não tá pegando nada Sem comida, sem pele Sem nada Ah, beleza Vamos pegar umas coisas que interessem Então, ó Vamos se ligar que tá ficando de noite Tá ficando mais difícil de enxergar os outros Deixa eu ver aqui Que esse tá aqui na minha frente É tu, Pablo? É, como é que é? Ah, beleza Beleza Tem uma pedra aqui pro lado também, ó Vamos pegar logo Tá conseguindo aí, Kamikaze? O Kamikaze pegou aí, ó Ah, tá Beleza Então O urso tá bugado e lobo, né? Tá, então Vamos tentar pegar um pouco mais madeira e pedra E a gente tenta guardar Acho que a gente tem uma quantidade boa também de metal E coisa lá na casinha, né? A gente deixou umas coisas lá A gente spawnou outra pedra ali, bicho Os caras lá pegando um e spawnando do lado Já tem o urso lá Ah, meu boneco ficou com a síndrome do Michael Jackson agora, velho Tava andando pra trás sozinho aqui Ficou andando pra trás aqui Fiquei rodando e ele andando pra trás Ah, dá, né? Ah, pronto Já divulgou aqui Ah, boa Agora Tá aí, tá aí, galera Tá provado que realmente Kamikaze falou a verdade Quando ele disse que não enxergava nada, né? Porque o cara tava tirando flecha na pedra Então tá provado já Nossa, velho Aqui... É, aqui não é pedra não, hein? Aí eu... Ah, Kamikaze Se a pedra correr, tu mata, velho Aí tu sabe que é bicho Ah, tem outra aqui no meio do caminho Mata aí também pra levar comida e tecido Boa Pronto, vamos ver se a gente consegue Bom, eu daqui eu tenho que sair perguntando pra alguém onde fica a minha casa agora, hein? Ok Daqui eu não acho mais Rapaz, difícil, hein? Difícil, hein? Minha cabeça pra decorar lugar é horrível Minha mulher tá aqui do lado, ela sabe o que eu tô falando Ela fica com raiva de mim às vezes, velho Que a gente vai 50 vezes pro lugar e eu não decoro Vamos na machadada aqui Nossa Cara Eu pensei que eu per... É, eu pensei que eu tinha... Tá, tá É aquela região ali, região do bug Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui do jogo Beleza É, é verdade Ali é um peco de madeira ou não? Perto do urso? É, né? Vou pegar lá Vou pegar uma flechinha pra acertar esse urso logo É, não é uma pedra aí não, hein? Cuidado Beleza Vou lá pegar o peco de madeira logo então Ah, é verdade É verdade, é verdade A gente avisou pra galera aí A gente já deu uma farmada antes aí O kamikaze já tá fabricando o made kit já Já tô conseguindo fazer a P250 Então a gente já tá um pouquinho adiantado aí Conseguiu matar o rosto logo? É Conseguiu rosto os kits, né? Pra prender a pistolinha Já é Ah, tô tranquilo Eu fiz aí um pouquinho de tudo já Já Acho que sim Deixa eu ver Acho que eu peguei o... Já Já, 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 já Peguei Já metei granada em casa dos outros aí Aí vai ver Ó, tem coisa acesa ali, ó Tem coisa acesa lá, ó Cês tão vendo? Aqui, ó Na minha frente, ó Aqui, ó Apagou, apagou Pior que a gente tá cheio de coisa, velho Emoção demais Aí lasca, né? Nossa, eu adoro o Kamikaze Porque o bicho é Highlander Não tem medo não Só se é mais de três Porque se é três A gente mata fácil Cê é uma confiança Ó lá, ó lá É Ele deve tá desesperado E eu vou treinar a minha mira Com arco e flecha Aqui, ó O bichinho tá pegando Nossa Cara, tá definido O começo do vídeo, hein? Definido o início do vídeo Já O cara saiu voando Parecia um saco de bosta, velho Não, essa foi Essa foi bonita Essa foi bonita O cara não teve nem tempo De reclamar, velho Nem de pedir nada aqui Caramba Caramba, cara Vocês foram pro canto da pedra aqui, né? Acho que foram vocês aqui Deixa eu ver Beleza, é Aqui, beleza Bom, então Quer ver se pega mais madeira A gente levar pra casa Que é levar logo E sair pra Pra tentar buscar as coisas Deixa eu ver como é que tá aqui Levar, né? É, tem A gente tá com uns 17 minutos Mais ou menos A gente tá sossegado Beleza, então Vamo lá Não, tem Sem bronca Vamo lá No meio do caminho Vai que rola um PVPzinho Já fica a emoção Ah, é Ó Fim de cara na pedra ali Vou entrar aqui Tá com quanto de madeira? Deixa eu ver aqui Eu tô com Eu tô com dois e Aqui, ó Dois packs E mais 60 Beleza Deixa eu que eu me caso Pô aí na fornalha Que eu já coloco também Acho De metais Esse aqui Beleza Coro, tecido Acho que Aí, já tem aqui Ah, tem Ó, tem Tem sangue pra caramba Não é pra caramba Não, mas tem uns 26 Eu acho 20 e pouco Cabe aí no canto? Dá licença que o lugar É apertadinho aqui Todo mundo tira Nas camas do lugar Só eu que deixei a minha aí Folgada No meio da casa Ah, estamos já Ostentando aqui Já vou tomar o machadinho Que eu peguei aqui Não O baú Ó E aí Tô só com flecha E balas E acho que só Quer sair? Vamo nessa? Ah, é verdade Eu tô com um aqui Que eu usei um só Naquela hora Ah, beleza Tá razoável Já Ah, então beleza Na verdade Era pra eu estar com dois Também Agora que eu lembrei Eu tô com um Porque na verdade Eu fui burro Porque eu fui usar O dois Pensando que tava Minha bandagem E tava o medkit Foi naquela hora Do lobo lá Que eu fiquei falando Beleza Pronto Aqui tá tranquilo Deixa eu ver aqui Pronto Agora tá organizado Pronto Vamo nessa Bora Tomara, né Alguma gente leva Pelo menos Pelado É, pelado É verdade Pelado Inclusive O do início Do vídeo Que já tá decretado Aquele da 12 Lá Ah, tu vai ver Assiste o vídeo Que vai estar logo no início Tu vai ver lá O cara voando Que nem um saco De batata E eu pensei Que o Pablo Ia dar uma machadada Eu já tomei um susto Quando ele saiu voando Caramba Ali é pedra É, pedra Acho Ah, vamo lá Então A gente vai Vai procurar Coletar coisa No meio do caminho Ou deixar pra coletar Lá Pra não ir com muita coisa Ou não Vamo pegando Beleza É melhor É verdade É Tem recurso pra caramba ali Madeira pra caramba Na frente É Não, mas é bom Porque depois A gente já vai juntando Muita madeira Já faz uma casa Grande Ela faz uma estrutura maior Esse server aqui Eu vou deixar Acho que pra jogar Mais com vocês Mesmo também Pra não ficar Alterando muita coisa Sem vocês E tal A gente já fica Jogando junto Se for Se for o caso Se for o caso De eu estar É For gravar sozinho Em outro Sei lá Eu já jogo em outro server E tal Vai ficar mais tranquilo Porque a gente já mantém Do jeito que tá Quando a gente vai jogar Cadê o Kamikaze Tá vindo É Tá sozinho Lá perto da pedra Vamo tentar Vamo tentar Pegar ele por aqui Ele vai subir Por aqui Aaaaaaah Ah galera Se vocês queriam emoção Agora vai ter Não sei se a gente morrendo Dá pra passar? Dá Dá sim É verdade Ah Com certeza não Ainda mais Escutando o passo Pra caramba É Ele não vai sair Ainda então Apesar do cara Tá de quebra Ele não é burro Ele tá com três caras Mirando nele Bora Vamos amanhece então Deixa ele aí Só se ele for sair Quando a gente sair daqui Ele sai E aí Espera ele sair Tem um cara aqui em cima Que eu tô aqui Eu tô aqui em cima Eu morri Morri O cara tá em cima da pedra Aí Caraca Deixa eu dar Deixa eu dar Deixa eu dar Matou? Boa Não Eu vou voltar aqui Deixa eu te vendo agora Boa boa Tô te vendo agora Ah galera Vocês queriam emoção Tá tendo muita aí Já morreu dois Um O Pablo aguentou Vivão lá E tá sofrendo Caraca Highlander Highlander Mudou de nome Agora Oi Tamo chegando aí Tamo chegando aí Eu e o kamikaze Super armado Com a pedra Aham Exatamente Vamos tentar Agora Agora o kamikaze Vamos tentar não ir muito exposto não Porque senão o cara vai ver Logo a gente chegando Vamos tentar ir meio Meio escondido assim Que a gente pega o load Ah Tu vai confiar em mim O CK é tu E tu vai confiar em mim Desse jeito Não é melhor o contrário não Não a gente tá chegando Vamos fazer assim Tu vai os dois Vai na roleta Aham Foi embaixo Logo embaixo Será 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 Aguenta Aguenta aí Kamikaze Espera um pouco Para chegar mais em tudo Porque pelo menos Ele tem dois caras Para mirar Fica doido É São dois São dois São dois Exatamente Ah Não rola não Não rola não Não rola não Os caras estão esperando Ali já Já estão atirando No kamikaze Já A gente tem que estar armado Volta no kamikaze Não adianta Não vai conseguir nada Ai Chega pelas costas E mete bala no cara Eles erraram em mim Também aqui Ah o kamikaze Agora eu entendi Porque o nome dele é kamikaze Olha ele do seco Em cima do cara de pedra Ali Ah saiu outro ali Saiu um cara peladão Aí Mataram Tô aqui perto Eu tô aqui perto dos caras Ah eu tô aqui Tá vindo É É que eu tô aqui Paulo Tô aqui do teu lado É agora os caras estão ali Os caras estão ali Tão atirando a gente Não dá não Não dá não Tem muita gente aí Ai O cara me acertou Vixe Caraca Ainda tem um urso aí Vindo pra cima Vai Vai Vem pra cá Traz urso pra cá Eu tô batendo nele pra tu Oi Tu vai em cima É Mas os caras estão ali Os caras estão esperando ali Tem um cara de Kevin Lá no chão ainda Ele vai te acertar fácil Tu for pra lá agora O cara tá logo no chão ali Tá vendo É Não adianta não É Batei Batei É Quando ele viu que o cara Eu já tinha matado dois Ó Eles tão vindo Estão vindo Estão vindo Estão vindo Nossa O cara errou uma já aqui É É Pode ser Tenta que eles tão vindo Pra cima da gente aqui Eu acho Estão dando uma avançada Bora Bora nessa Ó Estão vindo Estão vindo Ó Kamikaze Se tu conseguir dar a volta Tu chega lá Ai Me acertaram Morri Tá vendo Eu já sei Eu já sei Cara, já sei, peraí, tu tá vivo ainda? Tá, peraí, beleza, foi o seguinte, eu vou tentar... É, velho, foi confuso pra caramba, na verdade. Parece uma lista de videogame, né, velho? Duas pra direita, uma pra esquerda. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui umas coisas pra gente, peraí. Mas o Rush tem isso aí, velho, é isso mesmo. Ô, 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 Paulo, tu tá pra perto? Ah, então, peraí, então, ah, tu vi a te chegando agora, agora que eu vi tua careca aqui na frente. É, aguenta aí que a gente nem é metal suficiente, tô fazendo duas pistolas aqui. É, eu vou tentar fazer umas aqui pra gente, porque aí pelo menos a gente chega... É, pelo menos a gente já tenta chegar trocando um tirinho, né, pra não ficar tão injusto. Ó, aí, o... O kamikaze é o Highlander da vida, velho. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer as balas, que aí... Pronto. Tá aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer agora, cadê... Tem a MP5 aí dentro ainda, kamikaze, que eu deixo aí. Tentando fazer bala aqui, deixa eu ver se... Ô, Paulo, já tá aí, já, já pegou a MP5. Eu também tô fazendo. Bom, se quiser joga, joga, joga pra cá. Joga pra cá que eu já junto com o que eu tenho aqui. Ah, tu fez as balas já, né? Ah, beleza. Pra eu te tentar pegar aqui. Fez bala que dava pra matar uns 30 caras agora, hein? Uma bala pra cada um. Quantas balas você fez, o cara? Não, eu fiz algumas aqui. Não, mas deu pra fazer 60 agora. Deixa eu fazer aqui. Craftar aqui. Agora deu pra fazer 60. Dá uma acelerada aqui. Ah, não, isso é em dúvida, velho. Isso aqui é comum. Isso aqui o cara tem que... Uma hora o cara mata, a outra morre, mas daqui a pouco a gente tá travando bala aí, velho. Sim, quantas balas tu tem, Pablo e Kamikaze? Tá, beleza. Então foi o seguinte. Então foi o seguinte. Como o Kamikaze tá de MP5, pega essas 15 aí, Pablo. E deixa essas 30 pro Kamikaze. Aquele que tá de MP5, gasta mais rápido. O Fire Rate é mais alto. Pronto, então vamos nessa. Deixa eu guardar de volta aqui. Então vamos lá. Bora. Vamos lá, os peladões. Os peladão da guerra agora. Kevlar versus Piru de fora. A gente veio... Ah, a gente veio pelo outro lado, então, eu acho. Acho que o Kamikaze foi pelo outro lado ali. Tá ali, tá ali, tá ali, do outro lado aqui. Não, não, tô falando de tu que tava chegando. Tá, vamos ver aqui, né? Difícil do cara achar, né? Vamos ver se... A esperança é a última que morre, né? Vamos ver se os caras... Ah, não. Não, foi bacana, foi bacana, foi bacana. Cara, só se for na pedrada os três aqui pra gastar bala com esse cara, já vai matar de raiva. Cara, o que dá pra fazer é pegar um pouco de madeira aqui e pedra ali, né, velho? Fazer uma marchadinha já, pelo menos. Nossa, velho, o Kamikaze passou chutando o cara, voou longe ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá, velho, tá ali. A gente tem um tempo já, deu um vídeo da grandão já, mas vamos tentar encerrar aqui, vendo se a gente acha os caras. A gente deve estar com uns 36 minutos já, mas tem bronca não. É, então, vamos encerrar o matando ou morrendo, um dos dois aqui, ó. A gente vai... A gente mata os caras, a gente morre tudinho aqui, ó. Vamos tentar. Estão lá? Ah, então vamos tentar, vamos tentar. Vamos nessa. O Kamikaze... Cara, tô mirando na porta aqui. E se liga aí, tá vendo? Deixa eu tentar. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Será que tem uma coisa aqui? Ó, tem... 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 As bandagens aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu ver aqui nessa pedra que o cara tava aqui do lado, se tem alguém escondido aqui. Ó, tem um loot aqui em cima. Tem um machadinho aqui, hein. Sangue. Ver se tem alguma coisa por aqui, ó. Que os caras deixaram. Não, aqui... Não, beleza. Vamos dar uma inspecionada aqui, pelo menos já... Tipo, um machadinho aqui. Vou jogar essa pedra fora. E... Ó, deixa eu... Deixa eu tentar subir aqui na pedra, peraí. Ó, tô vendo aqui a parte de trás. E a parte da frente da casa, tô aqui em cima. Ó, o kamikaze saiu voando aqui por cima de mim, que eu tomei um susto, velho. Caramba, velho. Esse vídeo vai ficar gigantinho, mas vai ficar legal. É porque esse final aqui vai... Os caras só tem porta na frente, né? É. Ué, quem caiu aí? Acho que caiu todo mundo. Ou fui eu que caí? O cara tá xingando aqui já. O Skype caiu ainda. Eu acho que quem caiu fui eu. Vamos ver. Vamos ver se o Skype vai conseguir voltar, velho, aqui. Pra voltar com os caras. O que você está dizendo? O que você está dizendo, o player? O que você está dizendo, o player vai conseguir voltar. O que você está dizendo? Você vê que o player vai ter fodido? A opa. Está agora, acho que vai morrer. O player está dando conta. Agora dá aquela coisa. Quando você está fazendo, vô. Qual Áhrone olmaz? Os caras tão xingando muito aí Ué, quem que tá aqui embaixo? Ah, beleza, beleza, então vamos voltar Bora lá então Vamos, vamos que a gente tem que encerrar aqui Eu vou encerrar em alto estilo, vamos lá Quem é esse cara aqui? Ah, tá, beleza É, eu tô vendo, eu tô vendo Acertei, hein Acertei no lado do fundo, no lado de preto, acertei Ah, os caras tão aqui, os caras tão aqui Os caras tão brigando entre si já também aqui, mataram Morri Caraca, velho, mas foi legal lá Misturou todo mundo, uns pegaram os outros Cara, o de Kevlar entrou virado pra tentar pegar a gente E tinha os dois caras no meio lá Ficou no meio do fogo cruzado lá, morreu Foi, eu acho que tinha mais Tinha mais, tinha mais dois Caraca, velho, tá? Muito show, muito show Bom, então acho que eu dei aqui respawn na casa, sim Beleza Pronto, então cadê vocês? Já deram respawn aqui? Ah, tô aqui dentro da casa Beleza, já chegou aqui Ué, mas o Kamikaze não tá aqui não, cadê ele? Ah, tá, tu tá correndo Porque você que tem, amor Ah, beleza, beleza Bom, então, então acho que A gente vai esperar um pouco aí o Kamikaze tá voltando A gente vai encerrando aqui, então Então é isso aí, galera A gente vê no próximo episódio aí Acho que jogando aqui com os caras ainda Que tá legal pra caramba Os caras tão Tão se divertindo aí Acho que vocês também estão Agradecer aí ao Pablo Fala aí, Pablo, com a galera Despede aí Com certeza A gente vai se arrumar direitinho A gente tava brincando Era um aquecimento esse primeiro episódio aqui E agradecer aí ao Kamikaze Fala aí com a galera, Kamikaze E aí, tá saindo já, hein Mas é isso É, é o final já Mas é isso aí Já ficando por aqui Valeu aí pra galera Não esquece de largar o like E o favorito E divulgar aí E a gente se vê no próximo episódio Um abraço Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri